o que você quer, Tó? o ursinho da mamãe o ursinho da mamãe pega mamãe, pega a mamãe faz assim mamãe, dá um ursinho pro Tó Tó quer aquele ursinho ali mamãe fala pede 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 o ursinho da mamãe, pede o que você quer, Tó? o que você quer? pega pega lá pega 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 o ursinho da mamãe lá pega o ursinho da mamãe lá, pega pede pega pede 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 pega pega pede 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 pega pega ele pede pede pega ele, Tó vai lá pegar Todd! 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 Olha aqui. É meu. Pega, Todd! Vai pegar! Não! Pega, Todd! Cadê? Cadê o chino da mamãe? Você pegou esse não, mãe? Cadê? Pega! Pega lá! Pega! Vem cá, sobe aqui! Vem cá! Sobe aqui, vem! Vem cá! Sobe aqui, bolinha! Aqui, ó! Bolinha aqui! Obrigado!